Jogar videogame sempre foi muito divertido, mas uma das coisas que mais marcou os consoles de antiga geração foi quando a gente ia para casa e ficava jogando a tarde inteira com uma telinha dividida, seja um versus um ou cooperativo. Por isso eu reuni para vocês os 12 melhores jogos para você jogar de tela dividida no Playstation 3. Vem com o nego! Fala rapazinhada, neguinho na área, sejam todos bem vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do nego e hoje é dia de falar de jogos de console. Comenta aí galera, um jogo co-op que você jogou do lado aqui do seu amigo ou do lado de cá que você curtiu demais. Eu quero ver os comentários. Começando com o Army of Chuk, se você não jogou esse jogo você está vivendo errado hein, porque ele tinha em todo lugar. Ele é de ação em tiro em dupla, onde jogamos com dois ex-militares que agora não trabalham para uma agência de mercenários. O engraçado é que os eventos do jogo não acontecem exatamente porque temos uma missão, e sim porque estamos fora do serviço quando a guerra estourou. E agora temos que lutar contra tudo e todos. Nesse jogo temos somente um ao outro como aliado, e temos a tentativa de fugir desse fogo cruzado em que fomos pegos. Borderlands 2 Borderlands 2 é um jogo que eu já citei aqui nas listas aqui do canal, mas aqui temos uma continuação direta do primeiro jogo. Continuamos basicamente a mesma coisa do passado, porque é uma continuação direta, mas agora além de missões pelo mundo podemos também explorar muitos pontos que antes eram impossíveis. E agora aqui no Borderlands 2 também temos um foco a mais na história, claro que no primeiro também tinha, mas agora temos momentos mais icônicos e várias piadas para você divertir aqui no jogo e acompanhar 100% da história, tirando a exploração de todo mundo. Resident Evil 6 Resident Evil 6 Agora vamos para um que é um pouquinho polêmico, mas ele é muito bom para você jogar com seu amigo, que é o Resident Evil 6. Aqui temos a história de um presidente de Racon City, que ele decide se pronunciar para todo o país a respeito dos acontecimentos dessa cidade. Mas um grupo de terroristas não gosta muito dessa ideia e faz um ataque transformando o presidente aqui do Resident Evil em um monstro mutante, forçando a gente a matar ele galera, meu Deus do céu. E agora temos que impedir o novo grupo de pessoas dessa mesma forma de fazer esse novo atentado em outra cidade. E é claro que a gente vai poder jogar com três trios de personagens diferentes icônicos da franquia, contando aí com Leon, Chris e vários outros, tudo a sua escolha. Secret 2 Esse jogo se passa em um mundo mágico onde os supostos deusas se cansaram de sua criação, deixando um tipo de energia mágica para um grupo que acabou dominando todo mundo com esse poder. Mas agora, outras criaturas descobriram que existem fontes diferentes dessa mesma energia e querem pegar um pouco para si, causando instabilidade nessa magia. O que acontece é que o mundo está totalmente se destruindo e os nossos feitos vão determinar se a terra será salva ou se vamos piorar mais a situação. Agora temos um jogo que eu não cheguei a jogar e eu quero jogar ele, tá? Temos aí o Shenke. Aqui temos um principal com um nome idêntico ao título, ao nome do jogo, que é um mercenário e um assassino de aluguel que trabalha para a máfia. Mas com o tempo, as coisas mudam e devemos iniciar uma missão com as pessoas que a gente trabalhava para vingar a morte da nossa namorada. Double Dragon Neon Aqui assumimos dois artistas marciais e viajamos por um mundo repleto de inimigos para resgatar uma garota de uma gangue de rua. Tudo começa em uma cidade, mas vai se tornando cada vez mais insano conforme viajamos por laboratórios, cemitérios, palácios e até um dojo no espaço sideral. Dainish e Rohel's Gandalf Aqui temos um jogo de combate tático cheio de magia e personagens com habilidades únicas. Nessa versão do jogo, temos mais recursos que os anteriores em relação ao combate à distância, mas o foco do jogo ainda é lutar contra inimigos de perto, inclusive permitindo que alguns personagens usem propulsores para se aproximar rapidamente ou até mesmo voar pelo mapa. Agora temos um jogo do Senhor dos Anéis. Sim, eu vou deixar aí para vocês qual que é o nome, tá bem difícil de falar aqui. E basicamente aqui temos um jogo no mesmo universo do Senhor dos Anéis. Óbvio, né galera? Mas os acontecimentos ficam fora do enredo original, então aqui temos uma história própria. O nosso grupo de guerreiros deve viajar para o norte para proteger um hobbit que carrega um fardo muito pesado, mas isso deve ao feito de forma indireta, fazendo missões para longe e distraindo os inimigos para que o objetivo do hobbit tem em mãos, não seja pego pelos inimigos, causando muita destruição e morte para todo lado. Então basicamente aqui nesse jogo temos uma história própria, igual eu já disse para vocês, e vai ser focado na gente proteger ou acompanhar, pelo menos inicialmente, um personagem chamado hobbit. Seguindo para o Ratchet Clank, que eu não poderia deixar de falar aqui nessa lista, pelo menos eu gosto demais. Ele se passa logo após os acontecimentos do último jogo da franquia, e aqui nós estamos em um embate contra o vilão principal dessa dupla. Acontece que os planos dele dão errado, como sempre, mas agora estão todos os personagens desaparecidos e distantes uns dos outros, sendo necessário uma cooperação entre inimigos para que consigam encontrar seus melhores amigos novamente. O próximo se chama Tokyo Jungle. Imagine que a cidade foi simplesmente invadida por um exército de animais loucos e sanguinários. Existem dois modos de história aqui nesse jogo, sendo um deles que devemos entender o motivo do desaparecimento dos seres humanos, e o outro é basicamente uma batalha louca pela vida, onde devemos criar tribos e gangues de animais dos mais diversos tipos para poder sobreviver. Call of Duty Black Ops. Lembrando que, se eu não me engano, o 2 também você pode jogar seu. Só não estou lembrado se o 2 tem para Playstation 3, tá galera? Aqui temos uma jogabilidade bem parecida com todos os jogos dessa franquia, e esse não fica muito atrás, com certeza. Todo mundo já sabe como é que é Call of Duty, né? E aqui jogamos com diversos personagens ao longo da campanha, realizando missões de reconhecimento, espionagem e muito mais. Diablo 3. Esse é um jogo que eu já falei aqui, todo mundo já sabe, né rapaziada? Mas como eu sei que vai ter um Diablo novo lançando, vocês podem jogar o 3 para não ficar tão fora do hype. Após anos dos eventos do segundo jogo, os guerreiros agora vivem em paz e harmonia em um mundo quase completamente livre do mal. Mas tudo é errado quando um cometa cai na Terra exatamente no ponto onde aprisionaram o próprio Diablo, o que desencadeia todo tipo de destruição e maldades pelo mundo. Essa daqui é basicamente a história inicial, mas é claro que você vai focar ali no multiplayer, ali no cooperativo de você jogar com seus amigos, com aquela tela de cima. E Diablo é muito divertido, é muito legal, galera. E agora o nosso último, um jogo que eu pensei se eu colocaria aqui na lista ou não, mas para dar uma diferenciada, temos o Just Dance. Sim, ele tem para Playstation 3. Esse é um dos melhores jogos que já lançaram quando o assunto é dupla, porque não existe nada mais dinâmico e divertido do que a gente ficar dançando, tentando imitar as coreografias com músicas incríveis e famosas. Além de um sistema de pontuação que diz exatamente qual dos dois está saindo melhor. Então, basicamente, aqui temos um jogo de dança, como o título já diz, né, rapaziada? Eu já joguei bastante. E se eu não me engano, esse daqui precisa do Kinect para você jogar no Playstation 3. Mas é muito divertido, galera. Principalmente para você que tem uma família, para você jogar em casa. E eu até olhei os valores aqui na internet, né, do Kinect para o Playstation 3. E até que está num valor acessível. Então, se você tiver vontade, você pode comprar e você pode divertir muito com a sua família. Lembrando que tem, sei lá, dezenas de jogos aqui nessa pegada para você fazer a mesma coisa. Agora eu quero saber também a opinião de vocês. Faltou algum game? Vale a pena trazer parte 2? Vale a pena fazer esse vídeo para mais plataformas? Deixa seu comentário. Para você que ficou até o final, marreta no like, galera. Eu tenho certeza que você curtiu, está vendo eu falando aqui acelerado, gritando, porque o tempo do vídeo é curto. Então, por isso que você tem que estar inscrito e deixar aquele like maroto. Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui. Tchau, tchau.